Do mesmo jeito que tem um caso muito legal, esse é um supostamente caos, né? O que que acontece? Ali na Praça do Abacaxi, que ali era o centro do abacaxi, tinha muitas lojas de abacaxi ali, hoje infelizmente não tem mais, porque naquela época os abacaxis vinham, entregavam no mercado e você não tinha onde comprar abacaxi. Ali era o ponto mesmo, né? Por isso tem o nome de Praça do Abacaxi. Hoje tá quase mudando pra Praça do Queijo, porque tem muito mais queijo do que abacaxi. Aí o que que acontece? Uma pessoa me enxergou, me procurou, sou maco, o negócio é o seguinte, a gente vem cá, pega esse abacaxi, chupa, molha a mão e na hora que sai, sai com a mão toda melada, só passa um paninho na mão e tal, vamos fazer um negocinho bacana, um mercado, um ponto turístico e tal, põe uma piazinha aqui pra gente, que é uma pia e você vai ali, lava a mão, seca e vai embora. Sim, sim. Higiênico, bacana, gostei da ideia, vou colocar a pia. Coloquei a pia, instalei lá, ficou ótimo, né? Então, passou um tempo, chamou um pessoal lá, me chamou, falou, Marcos, essa pia sua tá dando um problema. Falei, mas que problema? Falei, não, você tem que vir pra ver. Falei, mas vir pra ver? Falei, só você falar, não, você tem que vir pra ver, que depois que você ver, você toma atitude. Aí ele me contou, chegou lá, chegou um senhor, chegou um senhor, foi lá, pegou o abacaxi, comeu o abacaxi gostosinho, gostosinho, chegou, foi na pia, lavou a mão, colocou a mão na boca, tirou a dentadura, pegou um palitinho, palitou a dentadura todo dia, lavou ela na pia, colocou na boca, jogou no lixo o restinho e foi embora. Ai, pergunta se tem pia lá, até hoje. Quer dizer que a pia lavava a dentadura? O cara teve a capacidade de lavar a dentadura na pia, rapaz. Dentadura. Infelizmente, rapaz, nós tivemos que tirar a pia de lá, por conta disso, não dava. Se você usa dentadura, vá ao banheiro do Mercado Central.